Mano, fazia concurso pra polícia por dinheiro ou por vocação? Por vocação, sem dúvida. O que a gente tem de mimimi, quando a gente vê no trabalho, sabe? Polícia não é pra isso, pô. Vai fazer tribunal. Por mais que a polícia tenha outras vertentes, você entra numa polícia federal que tem uma capilaridade enorme, várias áreas de atuação, numa PRF, num DEPEN, tem a área administrativa que você pode trabalhar com licitação, com financeiro, com RH, mas você é polícia. E você passa pelos traumas de polícia. A gente, no DEPEN, vive direto com a sensação de que está sendo perseguido, que vai sofrer um atentado, PRF provavelmente também, PF também. Se te identificou, no Rio de Janeiro, te identificou como polícia, não importa qual polícia, você vai pro saco. E as pessoas vão muito pelo dinheiro. Ah, tem mais vaga no concurso policial. O concurso policial paga mais. Polícia não é pra quem quer só o dinheiro. Tem que ter um pouco de vocação também.